Tu já viu algum preso se recuperar, se converter, começar a ir para a igreja, começar a trabalhar e às vezes até falar com vocês, tipo, ah, me recuperei aí. Tem um monte de gente que já aprendi, que hoje é meu amigo. É mesmo? Oh, irmão, mas bastante. Nossa. Tem um caso específico assim? Tem, mas tem. Puta, mas não é pouco, irmão, tem bastante. E aí o cara depois te vê na rua e fala, pô, rapaz, teve gente que, inclusive, não é só preso, não, é mãe de preso que depois vai lá na internet lá e escreve. Ah, graças ao Moacir, a equipe lá, meu filho hoje não está trabalhando. E eu falo para o crime, irmão, eu falo, olha, tem problema nenhum no seu passado, o que você fez, mas se a partir de hoje você falar assim, eu mudei de vida, eu vou trabalhar, eu vou para a igreja, eu vou ser uma pessoa honesta, eu vou cuidar da minha vida, eu vou ganhar meu dinheiro honestamente, irmão, a partir daquele momento vira meu amigo, vou dar a mão para ele, o que eu puder ajudar ele, vou fazer isso. Não é isso que a sociedade precisa? Não é isso que a gente tem que incentivar as pessoas? Não é porque o cara foi criminoso um dia que vai ser sempre meu inimigo? Não, se ele mudar de vida e se tornar uma pessoa honesta, vira meu amigo, vou apoiá-lo, lógico, mas a gente não pode ser vingativo o resto da vida. A minha vingança é por parte da polícia, quem se vinga é a polícia, para aprender, para tentar resocializar e fazer ele cumprir aquilo que ele cometeu. Mas se ele saiu daquela vida, parabéns, vamos dar a mão para ele, vamos ajudar, vamos ver, não é assim? E não tem um só, não é irmão, porque se você pegar as redes sociais minhas e olhar lá os comentários dos meus vídeos, você vai ver que é assim, e é o que eu prego. Só que a gente está ali meio que enxugando gelo, na realidade a polícia hoje em dia, ela dá o dipirona para dor de cabeça, mas não tem um remédio para evitar dor de cabeça. Então a gente, ao invés de estar agindo na molecadinha aí, para tirar essa molecadinha, não deixar que elas entrem para o crime, não deixar usar droga, não deixar se envolver, que é aquilo que eu falo, que é a falta de orientação familiar. Porque se tivesse uma orientação familiar, uma orientação escolar melhor, uma educação boa, voltada para aquela molecadinha, principalmente naqueles locais frágeis da sociedade, muito do que eu faço hoje, do que nós fazemos hoje na polícia, muitos daqueles que vão presos não estariam sendo presos, estariam trabalhando, estariam tendo uma vida. Porque aquilo que eu falo, se eu tivesse nascido no seio de uma biqueira, por exemplo, de um lugar, certamente hoje eu estaria morto preso, certamente. A chance é muito grande. A chance é muito grande. Só que eu não assinei na roça, não tinha droga, não tinha nada, o pai era rigoroso, né? Mas se eu tivesse nascido num lugar pobre ali, frágil, que tivesse uma biqueira, a probabilidade de estar preso ou estar morto seria muito grande. Então, muita dessa molecada que a gente está mandando para a cadeia, não era para estar indo para a cadeia, não era. Mas aí você vai falar assim, a polícia está errada? Não. A polícia é a última barreira entre o bem e o mal, não é? É a última. Se acabar a polícia, vira anarquia. Mas se a gente tiver... E se é a dipirona, é isso. Somos o dipirona, irmão. Nós somos, estamos ali tirando... Aliviando os sintomas. Aliviando os sintomas, mas a causa, nós não estamos combatendo. Não. Então... Aí não é nosso papel já. Não, já não é nosso papel, mas é o que eu tento fazer. Quando eu vou para prender alguém, que eu vejo a molecadinha, ou o próprio familiar do preso... Orientar. Orientar, vai lá conversar com a molecadinha, olha, não é assim. Você fique longe de droga, que isso é um mal, que isso é um câncer, isso vai acabar com a sua vida. Vamos tentar estudar, vamos escutar papai e mamãe, quando é aquele papai e mamãe que é bom. Vamos, né? Para tentar você diminuir isso aí. Então, se o poder público está ali, com outros segmentos, né? Ou a educação, está lá, orientar pai e mãe, e pegar aquela molecadinha e arrastar para o lado, o lado bom. Irmão, eu garanto para você que de cada dez que a gente prende, oito a gente não iria prender. É, cara. Não é? É. A parte, já no meu curto tempo de polícia, cinco, seis anos, já orientei muita molecada, assim. Muitas pessoas de menor de idade que vão para a delegação. Que tu vê que ainda é muito moleque ainda, para tentar botar uma coisa boa na cabeça do cara, para ele não ir para aquele lado, né? Eu já coloco na cela, a nossa cela, parece uma caverna. Irmão, quantas vezes a família me pedem para ir lá na casa pegar o filho e dar um susto? Botar uma cela para ver a verdade. Sim, vou lá e pego o moleque, levo para a delegacia, dou um susto nele, converso, olha. Se você quiser continuar na vidinha que você está falando aqui, você não quiser escutar papai e mamãe, amanhã você vai estar aqui, ó. E eu coloco na cela lá um pouco, olha aí, sinta o cheiro lá do poder. E a cela lá é tipo caverna ou é mais ajeitadinha? A cela que tem lá são duas celas, uma cela e uma pequenininha que são remanescentes da cadeia. Era a cadeia lá, antigamente. Entendi. Aí acabou a cadeia, deixaram essa cela e mais uma celinha de remanescentes para... A cela é um beco escuro, não tem nem iluminação, a pessoa sai de lá, se o cara não é do crime mesmo, ele sai de lá e fica arregalado. Não, não, o cara nunca entrou, é assustador. Opa, é assustador. É assustador de ficar numa cela sozinho ali às vezes, ou com outro vagabundo. E aí você tem que pegar aquele moleque, tem que colocar ele lá e dar uma orientada para ele, fazer ele abrir o zoião, para ele ficar com medo. Sim. Para explicar para ele que o submundo vai ser, a consequência vai ser aquilo ali, ou o cemitério. É, já coloquei assim, deixar ali umas ordens, enquanto eu tinha um procedimento, né? E depois abre a cela e fala, tu gostou de ficar aqui? É, é, ué? É gostoso ficar nessa cela? Tu acha que esse lugar para ti é o lugar que tu quer? Ah, não senhor, não senhor. Eu falei, cara, o teu futuro, tu ainda é menor de idade, tu ainda não fica muito tempo não. Sim. Mas o teu futuro é isso, continuar? A gente tenta orientar, alguns até escutam, outros... Mas não, mas se de cada dez você conseguir salvar um, já está bom, irmão. Já está ótimo. E na realidade, é que você não consegue visualizar um... Você não consegue ter um mapeamento futuro ou passado daquilo que nós fizemos e nós conseguimos evitar. Tira ali a equipe da polícia civil ou a PM da rua ali e fala, olha, a partir de hoje a polícia só vai olhar e não vai fazer mais nada para você ver o que acontece. Ou tira o combate à droga para você ver o que acontece. Então, quanto moleque, quanto moleque que hoje é adulto durante a minha carreira como polícia ali, que já faz, como investigador que atuei mais, são 22 anos já de investigador. Então, quantos moleque que nasceu quando eu comecei a minha carreira e que hoje tem 22 anos e que estão presos, ou que poderiam estar presos, mas que me viu ali na rua, ou que escutou um conselho, ou que se assustou, ou que viu que não dava certo e mudou de lado. Quantos? Quantos? Quantos aqui, se a gente não tivesse ido lá e batido de frente e ameaçado e não estaria num crime hoje? É que você não consegue ter um mapa disso, uma estatística disso aí. Mas é o que eu estou falando, é o caso daqueles dois que morreram lá. Quantos roubos nós não evitamos que eles iriam cometer? Eles fizeram um bem para a sociedade. Sim. Quantos roubos? É incontável o número de vítimas que deixaram de ser vítimas desse estado. Sim. Só que, infelizmente, nós somos o de pirômetro. E a gente deveria ser um... nós deveríamos ser como o Pedrinho, um grupo de apoio ali, de intervenção, que está ali preparado para alguma coisa. E a polícia devia ser isso, né? Está ali a mando do Estado para preservar o Estado, preservar a ordem pública, mas não é para estar todo dia lá, todo dia lá e... Nós somos pagos, a polícia se junta, você sabe, para investigar um crime, um homicídio, um roubo, mas não era para sair todo dia, prendendo, prendendo, prendendo. Porque tem alguma coisa errada. E é onde está o erro? Na raiz. Está lá na família, né? Na começo da família. E essa mulherada aí, sem juízo, perdeu a noção e fica colocando o filho no mundo sem ter noção alguma, sem ter uma condição de moradia, sem ter um emprego, sem ter nada. Essa molecada de 15 anos, irmão, fica jogando o filho, colocando o filho no mundo. Arruma um nóia lá, faz um filho que nem cachorro. Onde a gente vai parar com isso? Onde a gente vai parar com isso?